Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o meu pai Fala aí moçadinha, tudo bem? Se inscreva no canal dele e o link vai tá aqui em cima dos cards Olha, papai Silva tá quase chegando em 50 mil Tá feliz, né? Tô bem contente Que bom Olha gente, que legal A gente tem um monte de fidgets aqui em cima da mesa A gente gravou um vídeo muito legal Que vocês gostaram bastante Que foi a batalha época De spinners Foi muito massa, hein? Sim, olha gente São spinners de super heróis Super heróis, ó Olha aí Capitão América, Mulher Maravilha, Homem de Ferro Tem o Hulk, tem o Batman também Eu falei homem de ferro Tem o Batman aí também, ó Aqui, ó, o Batman Olha que legal o spinners do Batman Então, esse vídeo aí a gente colocou esses dias Vai tá ensinando os cards o link E hoje é o quê? E hoje a gente tá com vários fidgets aqui, ó Como vocês podem ver, spinners A gente tá aqui com fidget cube de super heróis, olha Que a gente vai mostrar pra vocês Esses são novidade, moçadinha Dá uma olhada aí Novidade, olha gente Fidget cube de super heróis Olha aí, dá um zoom aí Chega mais perto aí Olha aí, ó Vou mostrar um por um Vou mostrar um por um aqui, ó Esse aqui é o do Homem-Aranha Olha que legal Bem feito Esse aqui é o do Batman Olha que bonito, ó A gente vai abrir um por um aqui Esse aqui é o do Capitão América Uhum Tem também o do Superman Caramba, que massa Olha que legal Esse aqui, radioativo, é o quê? Esse daqui, radioativo? É do Hulk Do Hulk Olha que bonitinho Tem a carinha dele aqui Também tem da Mulher Maravilha Olha que bonito Mulher Maravilha, olha aí Que massa Muito legal E esse daqui é um fidget cube grande Muito legal, gente A gente vai abrir também, Juju A gente vai abrir também nesse vídeo, olha, gente Olha quantos aí Tem um monte, ó E tem de vários tipos Esse daqui tem texturas Olha que legal Esse daqui tem textura Esses daqui são metalizados A gente tem vários aqui, olha É verde, dourado, prata, azul Também temos esse daqui Que é o normal, olha Ele é o colorido Vamos abrir os cubes Vamos abrir os cubes Vamos abrir o primeiro, quem é o primeiro, você? Ah, eu Vamos um por um Vamos lá Vai, você primeiro Pera Então aqui eu vou começar abrindo, olha Esse é qual? Esse daqui é da Mulher Maravilha Pra mim é o mais legal Olha que legal Chega mais perto aí Ele é grande, né? É, então, olha Mostra aí pra câmera Tem várias funções Não funções Tem várias partes Pra gente relaxar, olha Um cubo tem seis faces E em cada face Tem uma coisa diferente, olha Aqui, ó Como se fosse um interruptor Aqui, olha Umas engrenagens Aqui uma bolinha Pra gente girar Botões Isso daqui também pra girar Que é bem relaxante Isso daqui que parece um joystick, olha E também tem essa parte aqui, ó Pra passar o dedo Que legal, Juju Vou abrir um também aqui agora Cheguei, moçadinha Vou abrir agora Do Capitão América Olha que bonito A embalagem dele, ó Olha que bacana Ele é grande, ó É bem grandinho E... Só com a sua, Juju Venha ver Venha ver Moçadinha, olha que massa aqui, ó Esse aqui é o do Capitão América A gente já tinha aberto aqui O spinner do Capitão América Agora é O fidget cube do Capitão América Olha que bonito, ó Ele é de um tipo assim Bem mais pesado Do que aquele outro Pequenininho que a gente tinha Porque ele tem vários mecanismos dentro Olha aqui, ó Aqui é pra você passar o dedo Tem gente que tem essa mania De passar o dedo aqui Do lado de cá tem essa bolinha Uma esfera, né De metal E essas engrenagens Olha o barulhinho dela Ó Que legal Do lado de cá É o interruptor Que bacana Aqui tem o joystick Ó, o joystick, ó Que legal Aqui tem essa rodinha Pra você ficar girando Ó Faz um barulho muito bom O barulhinho dela Bem feita mesmo E o que eu gosto mais É esse lá de cá Que tem os botõezinhos, ó Tem um botão que faz barulho E tem um botão que não faz Que massa, moçadinha Vamos abrir os outros agora, Juju? Uhum Vamos lá Eu vou abrir esse daqui Que é do Superman Superman Olha aqui, ó Aqui a gente já tinha O spinner do Superman Olha aí Que bem feito O que que dá Mais sensação aí De De anti-estresse De alívio de estresse Eu gosto desse Desse Do interruptor também É muito bom Ai, gente Eu gosto de todos É muito bom Muito bem, relaxante Moçadinha, não sei se vocês sabem Moçadinha Mas isso aqui É pra aliviar estresse Do pessoal Uhum Quem tá estressado aí Fica girando esse negocinho E tem gente que Não consegue se concentrar fácil Então isso daqui é bom Ajuda a concentração Vamos lá Vou abrir aqui do Batman Olha aqui que massa Uhum Ó aqui Vou colocar assim Vou abrir o Batman Olha o do Batman aí Que legal Isso aqui tem um negócio Diferente Tem um detalhe diferente O que? Porque a bola A bola é preta Todos os outros Essa bola não é preta Todas as coisas do Batman São diferentes Até o spinner, olha Super bem feito isso aqui, pessoal Que você vê Olha, não tem nem atrito Quase não tem atrito O que? A rodinha? A rodinha Você gira Ela fica girando Olha que legal Muito legal Aqui não, olha Aqui Deixa eu ver Essa rodinha Dá um close aí Vamos ver Mostra aí pro pessoal Olha gente Que legal Aqui ó As engrenagens Olha Nesse aqui A rodinha é prateada A bolinha é prateada Sim Vamos lá pro próximo? Uhum Todos eles têm As mesmas funções Gente Abre aí Juju Uhum Olha aqui Do Hulk Do Hulk Do Hulk Do Hulk Do Hulk Do Hulk Gente, olha que bonito Aqui ó Ele tem a carinha do Hulk Do Hulk Do Hulk Abre aí Os botões Que bem feito Muito legal Mostra pertinho da câmera Esse aí é verde com roxo Olha Esse aqui é o spinner do Hulk Que a gente pegou Abriu no último vídeo Da gente Olha aí No último vídeo De Fidget De Fidget Olha que legal Próximo Esse aqui Do Homem-Aranha Olha Tem um monte A pessoa que gosta Gosta de Homem-Aranha Vamos abrir Chega perto aí Produção Olha que bem feito Que bonito Mesma coisa também Interruptor A bolinha As engrenagens O joystick Tem a aranha Aqui do Homem-Aranha Aqui os botõezinhos E a parte Que tem a cara Do Homem-Aranha Aqui pra passar o dedo Tem um buraquinho Tipo um rebaixo Aqui pra gente Passar o dedo Papai Deixa eu te mostrar Uma coisa Olha A gente coloca Todos os fidgets Cubes Assim ó Pra baixo Com isso aqui Pra baixo E a gente faz assim É muito bom Faz você também Com esse trailer Que legal Tive uma ideia agora É uma banda de ASMR Já ouviu falar nisso aí Hein É o seguinte ó Cada um Vai pegar dois Fidget groups Escolhe dois instrumentos E vamos fazer a musiquinha E esse daqui Tá O meu é o seguinte O meu é Você é qual? Esse daqui que gira E o interruptor O meu é engrenagem E esses botõezinhos aqui Tá certo? A pessoa que tem agonia aí Quando fica ouvindo barulho repetitivo Vai morrer do coração Vamos lá Chega aqui Chega bem perto Tá ficando aí Ai é difícil de fazer os dois Ao mesmo tempo Pera aí Pronto já deu Agora outra ideia aqui Vamos colocar os cubos E de frente a eles A gente coloca O spinner O equivalente Que a gente tem O spinner equivalente Mas assim A gente não tem O fidget cube Do homem de ferro E a gente não tem O spinner do Homem-Aranha Mas vamos lá Esse aqui É o cubo Do Capitão América E aqui É o spinner Do Capitão América Esse daqui é da Mulher Maravilha O fidget cube E o fidget spinner Assim, olha Olha, eu podia colocar em cima também Não, eu vou colocar assim Eu vou colocar em cima Esse aqui é da Mulher Maravilha E esse aqui é o spinner E esse é o spinner dela Assim, a gente também tem o do Superman Super Homem Tá, bota aí pra girar Qual é o próximo agora? Do Hulk Do Hulk Olha aqui o do Hulk Cadê o spinner do Hulk? Tá lá o spinner do Hulk Moçadinhas Aí o do Homem-Aranha Deixa eles dois vindo Aqui juntinho Isso aí, moçadinha Muito legal Agora vamos ver o tal do Tangle Isso aqui é uma novidade Tangle Isso mesmo Ah, eu quero muito ver Parece que é tão bom de brincar Escolhei um pra abrir Vamos abrir aqui Eu vou querer Esse aqui eu vou abrir Eu vou escolher dois Isso eu nunca vi Isso aqui pra mim Você já abriu? Já viu um desses alguma vez? Não, não Na verdade eu já tinha visto, né? Que a gente tem aqui Mas eu nunca tinha aberto Eu nunca abri nem mexi com ele Eu já vi numa loja de brinquedos Aqui no Canadá Pra mim é uma novidade Aqui, ó Dá uma moçadinha Primeira vez que eu pego Um negócio desse, ó Chega aí Chega bem pertinho É bonito Pulou o coisa aqui Ele é bem bonito Ai, é muito bom Ele é bem bonito Faz o que com ele? Faz assim, ó Ah 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 Que foi? Foi muito legal Isso aqui eu não entendi Qual é a função? Mas é muito bom Você faz assim, olha Coloca na forma É como se fosse um fidget O que é isso? Ele abre? Ele abre Pra gente juntar Tem certeza que abre ou quebra? Abre Abriu, ele abriu Olha que legal Vamos abrir os demais aqui Os outros Eu vou abrir esse aqui Que é azul Olha que legal Tá Aí a gente vai abrindo E a gente vai juntando Separa aqui os cubos e espinas Deixa aqui a área pro tango Olha esse azul, pessoal Como ele é bonito Muito bonito E eu tô abrindo aqui um dourado Olha que lindo Um anel Assim, olha gente Deixa eu mostrar Quando você abre ele Ele tá assim Todo bonitinho Você faz isso É muito bom E agora? Pra montar de volta Pra colocar de volta Que eu não sei não Deixa eu ver se eu consigo Mas assim Um amigo meu tem isso E ele conseguiu O Victor É Eu consegui mais ou menos Olha Opa, eu consegui mais ou menos Olha Eu também Ó Consegui a mesma coisa Ah, que legal Vamos juntar aqui agora Vamos pros outros Olha, isso aqui é bacana Isso aqui é cheio De umas piruetazinhas Ah, ele tem várias texturas Entendeu? Então é bem legal Gente, eu achei isso daqui Melhor que sim, né? Vou ser sincera Olha esse aqui Ah, olha que legal Esse é de bebê, né? De beijona colorida Parece, né? Brinquedinho de bebê Você joga no bebê Ele come Parece um mordedorzinho De bebê, sabe? Para, papai Você não é bebê É Olha esse aqui Ai, por que que tiraram Isso daqui? Eu quero colocar de volta Gente, isso é muito legal Tô juntando aqui Olha, gente Enquanto você junta aí Eu abro todos eles É um DNA, moçadinha Olha DNA? É uma molécula de DNA Não, é uma trança de cabelo A trança do cabelo do Papai Silva Uma preta? Não Ah, o cabelo da Rapunzel Olha a Rapunzel, gente A verdadeira Rapunzel Da vida real Rabozel Deixa eu colocar, papai O cabelo da Rapozel Ai, que estranho Agora eu não sei dar pra limpar Caramba, vaga os seus cubos aqui Os cubos Dá um zoom aqui, moçadinha Olha que massa Pra quem gosta de super-heróis Marvel, DC Tem pra todos os gostos aí Ai Ai Quase terminando Agora o último fica difícil, né? Ah Olha que legal Colada pros dois Isso Espera aí Já volto Vamos encerrar, então Manda um recado aí pros dois Então pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Coloquem aqui embaixo nos comentários Ideias pra gente fazer vídeos com esses danglus Olha que legal Danglus Danglus Um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau Um abraço pra vocês aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri